Ah, o gato é retirado vivo. Ah, bichinho, você perdeu as seis vidas, pô. Aí, retirado vivo do escombra. Ó, comando oficial. Boa tarde a todos, Capitão Allan, comandante da equipe de busca e assalamento com cães do Bombeiro Militar de Santa Catarina, apoiando aqui na Operação Petrópolis, no Rio de Janeiro, em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje, nosso quarto dia de operação, propriamente dito. Na manhã do dia de hoje, tivemos um pequeno momento de descanso para os cães, tendo em vista que ontem a nossa equipe trabalhou até por volta das 22 horas. E agora, à tarde, fomos acionados para apoiar numa missão de varredura das margens do rio, nos pontos em que tem muito material, muito detrito depositado, resultante do nível de água que saiu muito fora da calha do rio. E também naquela situação, onde tiveram alguns ônibus que submergiram e algumas pessoas que estavam nesses veículos acabaram sendo levadas rio abaixo. Varremos alguns pontos para descarte de área, não foi localizado nada e cumprimos essa missão. Estamos agora à disposição do posto de comando para novas missões. Obrigado. 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 Obrigado.